Olá, estudantes da segunda série do Novo Ensino Médio, professores que sempre nos acompanham. Estou aqui para mais uma aula do nosso Aprofundamento Se Liga na Mídia, aprofundamento esse que você escolheu e que a gente vem acompanhando no nosso componente, que é o componente Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas e Experimentações. A nossa aula de hoje é uma aula de retomada da semana 100, onde a gente vai falar de fotorreportagem de uma prática paralímpica. E já que vamos falar de uma prática que vocês devem ter vivenciado aí na escola e eu pude proporcionar aqui no Centro de Mídias, eu não estou sozinha, estou com o professor Osmar, que participou de uma vivência aqui comigo. Então, muito obrigada pela sua participação, Osmar. Olá, Mara, olá a todos que nos acompanham, pessoal da segunda série aí do Ensino Médio, do Novo Ensino Médio. Estou aqui, não estranho, professor de Matemática, aqui junto com a professora Mara, mas ela já explicou por que eu estou aqui, né, Mara? É, exato, e até porque eu sempre quis trazer o Osmar em uma aula, então hoje nós tivemos a oportunidade. O professor Osmar também ministra aulas na segunda série, mas ele está à frente aí de um outro aprofundamento, que é o Start, Hora do Desafio, que vocês também podem buscar lá no YouTube e encontrar as suas aulas, não é isso? É verdade, estão disponíveis para vocês no YouTube, no repositório também, fiquem à vontade, acesse a aula. E professor também dos nossos anos finais, aqui professor de Matemática, e que nessa contextualização do nosso aprofundamento, participou da prática do futebol de cinco, aquele que eu mostrei, né, toda a questão das regras, de todo o funcionamento, mas que vocês investigaram, porque o nosso aprofundamento, Osmar, ele trata de uma investigação científica. E é isso, os nossos estudantes investigam, a gente traz para a sala de aula, e a gente pode fazer a prática aí de acordo com as indicações do nosso mapa, mas também com a possibilidade de que eles escolhessem determinadas modalidades. Então vamos lá, vamos aqui, nós temos habilidades que norteiam aí as nossas aulas, habilidades que encontramos no mapa, professores podem dar um print, então a gente tem aí a habilidade EM, IFLGG01, e habilidade da formação geral básica, que é EM13, LGG501, uma vez que eu já fiz a leitura da habilidade, hoje eu deixo somente para que eles façam um print, para a gente aproveitar esse momento de discussão aqui. Vamos lá, como eu disse, nosso eixo estruturante, ele vem aí com a investigação científica, e para essa aula de hoje, nós temos alguns objetivos. Primeiro dele, contextualizar as modalidades práticas e produzir fotorreportagem referente a elas. Em grupos, pensar em três tipos de reportagens, é o que nós orientamos aí para vocês estudantes. E produzir fotorreportagens ligadas às modalidades praticadas, e fazer reflexões sobre elas, sobre os temas abordados nesse tipo de reportagem. Osmar, nós não estamos sozinhos, nós estamos também com o Moésio, nosso intérprete de Libras, e a gente vai falar aí de um esporte paralímpico, em que nós vivenciamos algo muito bacana. Então, vamos começar com a nossa audiodescrição. Então, eu sou a professora Mara, tenho estatura mediana, estou com o cabelo solto, meu cabelo é longo e claro. Hoje eu estou de calça jeans, uma camisa roxa, uma jaquetinha preta, aqui em São Paulo, na grande São Paulo, faz um friozinho aí, considerável, nessa manhã. E também eu estou de tênis preto, atrás de uma bancada, onde eu tenho o meu mapa, que é o meu material, o professor Osmar ao lado. E aí, Osmar? É, vamos fazer, eu vou tentar fazer minha autodescrição aí, né, acompanhando o que a professora Mara falou, né. Eu sou um homem já maduro, 54 anos de idade, tenho estatura de mediana para baixo, tá ok? Acho que a minha característica mais forte, eu tenho os cabelos grisalhos, tá ok? Estou com uma camiseta amarelo-mostarda, né Mara? Muito bonita a sua camiseta, amarelo-mostarda, um tom vivo aí, né. É, legal, e uma calça azul-marinho, acho que é isso. É isso, e é muito importante essa nossa audiodescrição, agora está o Moésio, depois também a KON acompanha a gente aí na nossa aula. E ao fundo a gente tem um cenário com alguns objetos que remetem ao jornalismo, microfone, gravador, para deixar um ambiente bem propício à nossa aula, que estamos aí na semana 100, aula de número 3. Osmar, nós falaremos aqui sobre foto-reportagem, e aí a gente vai fazer ligação com a modalidade praticada que você vivenciou. Vivenciou. O nosso aprofundamento, a gente fala muito, e a gente está sempre aí propondo atividade, podem voltar aqui comigo, para que os nossos estudantes investiguem sobre modalidades que têm mais visibilidade na mídia que têm menos, a gente está atração daí, a gente vem de um percurso bem bacana de estudo. Então, modalidades em que o masculino se apresenta com diferenças salariais em relação ao feminino, a gente vem falando aí de futebol com futsal, do vôlei masculino com o feminino. Então, a gente vem traçando até aqui um longo estudo em relação a modalidades esportivas na nossa mídia. E até mesmo, já propomos aqui que eles verificassem as modalidades, que a gente chama das modalidades que são as tradicionais, em relação às paralímpicas, que é o caso do futebol de cinco, que você teve a oportunidade de participar aí, de jogar, de se divertir, porque foi muito bacana. Por quê? Porque antes da gente chegar nessa modalidade, a gente falou do futsal, do futsal em relação ao futebol, da visibilidade que os dois têm na mídia. Então, o nosso aprofundamento é bem gostoso, viu? É legal. O componente aí é bem bacana, a gente vem dessas pesquisas jornalísticas. E aí, chegamos com a proposta do futebol de cinco, que tem as regras muito parecidas com a do futsal, e que você pode vivenciar. Então, vamos contar um pouquinho para os nossos estudantes da segunda série, como que começou isso? Primeiro que eu fiz o convite, meio assim, você vai, né, Osmar? Pois é, né, a professora Mara fez o convite, tá aí, dentro do componente curricular, que ela trabalha especificamente muito bem, né, e depois disso aí a gente já viveu outras experiências, veja que não foi só uma, e eu saí, assim, encantado, né, porque a professora chamou, no princípio você fica meio reticente, né, não vou, não vou, enfim. Aí a gente vai, vamos encarar, né, professora precisa dessa, não tem como dar uma aula daquela sem a participação das pessoas, né, Não dá para imaginar, então o grande barato, acho que foi vivenciar realmente, realmente mesmo essa situação. É muito, é muito estranho, né, primeiro tem todo um ritual aí, para o leigo, né, Mara, você tem que explicar as regras detalhadamente, né, Exato. Para o cara que enxerga, né, você tem que dizer, meu, você tem que colocar a venda, mas você não pode dar um migué. Não pode burlar aquela situação, né. Exatamente, né, faixa é presta. A gente até comentou, né, a gente deu uma dobra, você ficava vendo. Aí, pessoal, vamos dobrar duas vezes, né, não dá para ficar olhando por baixo também. Então, é assim, já começa a dificuldade aí, então você não enxerga nada, você não tem a noção de espaço. É muito, é muito, muito difícil, porque assim, até então a gente vive, né, o futebol tradicional, convencional, né, e aí, meu, não é aquela coisa que todo mundo conhece. Aí, quando você começa a impor, eu nem sei se essa palavra, se são dificuldades. Então, é, passa a ser uma dificuldade porque você sempre jogou o futebol, o futsal, enxergando. E naquele momento, eu precisava que vocês todos estivessem em igualdade. Que é assim que acontece também quando os nossos competidores, os nossos atletas profissionais do futebol de cinco, eles estão ali jogando, né. Embora eles tenham as suas deficiências diferentes, então a gente tem o cego total, a gente tem o que é considerado cego, e a gente tem aquele que enxerga somente o vulto, e eles são diferenciados ali na hora da classificação para os jogos, todos também usam vendas para se manter em igualdade. Mas você sabe, Mara, assim, que a experiência, né, e o profissionalismo de quem faz, eu tive curiosidade de assistir uma partida na internet de futebol de cinco. Parece que eles vivenciam aquilo como sendo algo fácil, não é? Fácil, então existe todo um na quadra lá, eles espalham, obedecem posicionamentos. Ficam em silêncio por causa da bola que tem o guismo. Exatamente, né, mas é engraçado, porque assim, a gente quando jogou, nossa, ninguém sabia para onde ir, eu especificamente. E tinha o guia, né? Tinha o guia, assim, mas naquela hora, cada guia falando para o seu vendado, muito, muito difícil, você chutava o ar, chutava. Sabe por que eu estou rindo, pessoal? Porque assim, eu estava ali, vivendo essa prática deles, então eu ali como professora, e eu me senti realmente na escola, porque tem esse momento da diversão com os nossos estudantes, e foi o que exatamente aconteceu com vocês. Além do que, gente, vê-los ali, indo atrás da bola sem a bola, mas isso tudo era, eu tenho certeza que se vocês jogassem cinco, seis vezes, aquilo ia começar a ficar familiar, né? Então a questão da percepção auditiva, ela estaria mais aflorada. Então, para vocês houve a dificuldade, mas para o jogador que você teve a curiosidade de buscar o esporte, assistiu pelo menos ali cinco minutos, gente, ninguém fala que eles estão ali, que eles não enxergam. Não, mas assim, Mara, você está falando aí, eu lembrei, tem que existir treino. São profissionais. Não, eles treinam. São profissionais. Eles treinam, eles seguem as regras. Naquele dia, nós estávamos no nosso segundo momento de experimentação, né? Que eu tinha feito aquela aula anterior, inclusive a professora Joyce participou, está ali na filmagem, do reconhecimento do espaço que você disse que é necessário, da questão do som. Foi uma aula anterior que eu batia com o chaveiro na trave para ela entender direcionamento e começar a perceber o som vem do meu lado esquerdo, vem do meu lado direito, o som vem de cima. Quando eu falava para vocês, chama o colega, na hora que vocês partiram para o jogo propriamente dito, porque precisa disso, precisa haver essa comunicação. Mas durante a partida do futebol de cinco, eles ficam em silêncio, eles precisam ouvir os guizos que tem dentro da bola. Naquele momento, vocês não estavam ouvindo nada. Só por curiosidade, como que sabe quando é feito o gol? A torcida grita? Ah, é o único momento de manifestação aí da torcida. A torcida se mantém em silêncio ali, Osmar. Que interessante. Muito interessante, não é? Agora, o goleiro, ele é vidente, então ele é vidente, atrás dele ficam os guias para dar comando aos jogadores. Mas assim, realmente é uma experiência única. E assim, poxa, é algo que tem que ser vivido, porque você tem a sensação, né? É, eu trabalho um componente, Mara, que é o pensamento, resolução de situações e problemas. Que não é só na ordem especificamente que eu trabalho, ele é direcionado para a matemática. Mas ele cria um ciclo de resolução de problemas. Exato. É bastante interessante. E nesse momento você tinha que resolver um problema. Exatamente. É uma situação, problema. Você está diante de uma situação, pelo menos para mim, inédita. E assim, muito, muito, muito diferente de tudo que eu já vivi na vida. Olha só, que bacana, foi divertido. Foi, foi muito divertido. E eu, gente, quando eu vejo os vídeos ali, ainda porque eu sempre estou revivendo, né? Gente, eu me pego dando gargalhada, mas com muito respeito, porque foi muito divertido. Foi um momento engraçado, foi um momento diferente, que vocês tiveram sensações diferentes. Sim, sim. Não é o se divertir com a, com, entre aspas, aí, né? Com o erro do outro. Não, não, não. É o se divertir, né? Entendendo a dinâmica daquilo que foi proposto, né? E como as pessoas que estão ali, elas não têm a experiência daquilo e vai sair algo engraçado. E aí, isso que a gente está fazendo aqui, que é essa conversa, foi proposta também para os estudantes fazerem lá entre eles, né? E aí, eu sempre digo, eu sempre fui uma professora assim que eu pensava, eu preciso incluir o meu aluno com deficiência, independente da deficiência, ele precisava estar naquele contexto, mas também o porquê, nesse momento, não trazer todos para o contexto que para ele seria o mais fácil, né? Por que que sempre tem que ser o contrário? Sim. A gente pega o aluno com a deficiência e adapta as modalidades convencionais, mas o levar todos para a modalidade paralímpica também, ela é importante, né? E aí, essa questão deles fazerem as fotorreportagens, eu me senti também numa situação meio complicada, porque eu não tenho liberado a fotorreportagem. E aí, eu precisava que eles fizessem, porque os nossos estudantes da segunda série produziram fotorreportagens. Então, eu fiz a minha também. E fiz a minha do momento ali das nossas vivências, que é o que os nossos estudantes deveriam fazer. Gente, eu não trouxe a foto do professor Osmar, porque como é uma aula de modalidade C, a gente pegou uma aula que já tinha acontecido para a gente fazer uma outra roupagem nela aqui. Mas imagina que... Aí é o professor Mauro jogando, mas imagina que fosse você. Você estava nessa situação de slide, né, Osmar? Estava, sim. E aí, o guia, né? Então, a gente tem aí... Se eu fosse fazer essa descrição da imagem. Nós temos dois professores à frente, um é o professor Mauro, que está de colete verde, de olhos vendados, de máscara. A professora Juliana, que estava um pouco mais atrás dele, né? E aí, ela tinha a função de guia, né? De seus movimentos. E outros jogadores espalhados ali em uma quadra, aqui, onde nós gravamos esse vídeo, essa aula. Mas a fotorreportagem, Osmar, agora levando para a questão jornalística, ela tem a imagem, que diz por si só, né? Mas ela precisa ainda de um elemento que é a manchete, algo breve, mas que descreva também ali a imagem. Então, eu fiz, porque eu não tinha a pronta. Sim. Então, olha só, coloquei um fundo para ficar bacaninha. Legal. E aí, vem assim, ó, o professor de língua portuguesa é guiado em futebol de cinco. Ok? Chamei a atenção? Tem um trecho pequenininho, uma fotorreportagem. Olha, durante a aula de futebol de cinco, o professor Mauro Marcel, é Marcel, né? Eu acho que eu escrevi ali, inclusive, errado. Vamos corrigir, gente. O professor Mauro Marcel é guiado em atividade pela professora de educação física Juliana. Ele disse ter sido uma experiência única nesse tipo de jogo, sendo guiado para se locomover em quadra. Então, aí é uma fotorreportagem. Que legal. E os nossos estudantes tinham a incumbência também na escola de reproduzir, pegar foto dos momentos deles e fazer isso, uma pequena, uma breve manchetezinha ali com um texto curtinho, que ele é diferente de um texto jornalístico, porque nós temos vários, nós já vimos crônica. Então, o título aí tem que ser atrativo, né? Tem que ser atrativo. Agora, já pensou você pegando o momento seu daquele e fazendo uma fotorreportagem? Então, eu assisti o trecho do vídeo. A aula está disponível, né? A aula está disponível, gente. Vou assistir de novo a aula. Foi muito engraçado. Eu me via como... A minha venda estava com um laço atrás, né? Realmente não enxergava nada. Cabeça branca. Eu me via como uma tartaruga ninja chutando o vento. Então, você poderia ter feito uma... Você pode fazer uma reportagem de uma cena dessa... Sensacionalista? Legal, né? Um texto curtinho ali. É, pode sim. Professor, se fantasia e... Tartaruga ninja joga futebol de cinco. Olha só, você ia vender, hein? Você ia vender. Ah, será? Mas foi muito. Mas é isso. Então, assim, essas aulas que... Essa aula de hoje, que é uma aula de retomada, eu achei importante trazer aqui pra eles a experiência que você nos traria, diferentemente quando eu dei essa aula. Eu trouxe também a professora Tânia, que é formadora, ela é cega e falou com eles, assim, a aproximação que eles devem ter com o aluno deficiente na escola, sem o medo de chegar perto, sem o medo do aluno sempre ser o... Ai, vou ter que ser desse jeito porque ele é frágil. Então, foi uma outra contextualização do que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Você tá podendo trazer essa experiência aí. Mas eu imagino... Ah, tem uma imagem do professor Osmar, que durante o vídeo, que ficou muito marcante, ele atrás da bola, mas a bola nem estava ali, e assim ficaria bacana. E a foto reportagem... Ah, é legal. Momento único. É verdade, que apesar do guia estar lá falando pra você onde a bola tá, você tenta se mover... Vocês não ouviam, porque vocês falavam ao mesmo tempo. E tenta ouvir o som da bola, mas assim, até você ter a disciplina pra entender aquilo, é muito difícil. E aí, só uma curiosidade, Mara, tem alguns amigos professores de educação física, sei que a gente tá trabalhando componente curricular, né? Mas eu falei, gente, eu vivi uma experiência diferente, muito, muito divertido, né? E assim, extremamente... Vamos tirar a questão esportiva também, né? Você se colocar... No lugar do outro. No lugar do outro, entender as dificuldades, né? Ou se cria o hábito aí também. Se cria o hábito, e aí assim... E o que é dificuldade pra gente, né? Recai nessa história, né? Acaba sendo rotineiro pra pessoa. Não, isso não é... Não, porque os outros sentidos deles já estão tão bem trabalhados, que naquele momento da bola com guiso, pra ele aquilo seria tranquilo. Sim. O que pra você foi uma dificuldade. Dificuldade. Foi dificuldade pra você, que na verdade enxerga, que não tem essa questão da audição trabalhada, essa questão tátil que eles têm. Aí é verdade, você falou uma coisa, né? O cérebro, ele acaba se adaptando, né? Ele prepara a gente pra... Dizem alguns especialistas, né? Mas assim, esse primeiro momento, assim, de viver a experiência, realmente foi muito, muito, muito difícil. Muito difícil, mas gente, eu me diverti muito com essa aula. Por isso foi proporcionado pra eles o vôlei também. Foi bacana, né? Os nossos estudantes já podem procurar lá todas as aulas. Fiz outra foto, reportagem aí. Osmar, será que você aparece nessa imagem? Osmar, vamos ver aí. Cadê? E olha, é você no cantinho? Deixa eu dar uma olhada. Osmar! Estão no cantinho de braço erguido. Gente, fiquem aí, eu vou pegar a caneta, eu vou mostrar onde está o professor Osmar. E mostra a gente da bola, Mara, também. Vou mostrar você e vou mostrar a bola. Pois é, o professor Osmar está aqui, ele está com a mão erguida, nesse momento ele estava falando aqui, para o jogador. O jogador é ouvi-lo e tentar mandar a bola de forma direcionada. A bola, gente, a bola estava aqui, assim, ó. Está vendo? E o professor Osmar aqui, como um jogador atento, pedindo a bola. É um de laranja? É um de laranja que está com a bola? É um de laranja. Então aí na imagem é assim, olha, nós temos uma quadra ao fundo, né, o muro azul aí, a parede azul da quadra. Mas é uma quadra que é poliesportiva, na verdade nós temos jogadores que estão vestidos de colete verde, vestidos de colete preto, ou verde e laranja. Nós temos ali sim o jogador de preto, que num outro momento ele só seria o guia ali da linha de fundo mesmo, aqueles que ficam atrás do gol. Nós temos ali ao meio jogadores disputando a bola, ainda com os seus guias. E o professor Osmar aí, à esquerda do vídeo de vocês, com a mão erguida, pedindo a bola. É, e sem noção de onde a bola estava. Estava. Mas você fez certo, porque era isso mesmo, né? O colega, pelo som, pelo seu chamado, manda a bola na sua direção. E aí eu fiz uma fotorreportagem para essa imagem. Olha só, você está presente. Ah, legal. Olha só, fiz um fundo e coloquei assim, ó. Dois times de olhos vendados seguindo o som de uma bola. Ah, legal. Legal, ficou, né? E aí eu fiz uma pequena aí, um pequeno texto para explicar melhor essa imagem. Você vê, não é um texto jornalístico grande, é um tipo de texto jornalístico que todo mundo aí consegue fazer com excelência. Então vamos lá. Toda tensão durante o jogo é fundamental. Chutar, driblar e locomover-se com a bola sem enxergar. Buscando os outros sentidos para a atividade. Ficou bacana, né? Ficou. Minha fotorreportagem. Ficou legal. Começar a treinar. É, né? E o título instiga, né? Não é? Então, quantas vezes você está passando por alguma matéria, no caso aqui específico, né? E é assim, o título tem que ser atrativo, né? Ele tem que ser atrativo. Osmar, eu até trouxe, porque você não participou dessa nossa aula, eu trouxe uma reportagem no outro dia, que ela falava assim, ó, futebol além do olhar. É de um projeto social do ex-jogador, pentacampeão do mundo, Ricardinho, em que ele incentiva a prática do futebol de cinco. Nós fizemos a leitura em uma das aulas. Então, assim, eu trabalhei o tempo inteiro com texto jornalístico. Isso instiga. Como você disse, que é essa nossa reportagem, essa nossa fotorreportagem. Ah, que legal, né? Legal. Você vê projetos, né? Eu peguei a reportagem pela manchete. Ah, que legal. E a fotorreportagem, ela nos traz esse trabalho aí, né? Pegar uma vivência, uma manchete, que chame a atenção também, e aí a imagem, que ela também conta a história, na verdade. Você só coloca um texto pra dar um brilho ali, né? Abrilhantar a imagem mesmo. Mas se você olhar essa imagem, você vai ver que são dois times jogando. Por favor, coloquem novamente. Aí, são dois times, porque nós estávamos vendo aí pessoas com coletes, né? Diferentes. E aí o nosso aluno, que ele não consegue visualizar isso no momento, a gente faz aqui essa descrição da imagem. Sabe o que eu vejo aí, Mara? Que não é uma foto estática, né? Não. Você percebe que existe o movimento, a dinâmica do jogo que está acontecendo. Ou seja, não é algo casual, planejado, né? Não. Eu peguei do vídeo mesmo. Exatamente. Eu fui parando o vídeo e eu achei essa imagem bem bacana. Bem bacana mesmo, né? Para uma fotorreportagem, que é o que eu precisava fazer, né? Muito, muito, muito interessante. Porque eu não tinha. Inclusive, quem perdeu, temos três aulas aí sobre fotorreportagem e as três ficaram fantásticas. E essa é a quarta. Ai, que bacana. Ah, isso. Então, vamos lá. Deixa eu ver agora. Ah, socialização das produções, né? Porque fizeram material, então é legal socializar esse material com os outros grupos, com os colegas aí. Após a criação da fotorreportagem, vamos socializar as produções e avaliar se o objetivo da reportagem curta associando o texto à foto foi positivo e de entendimento de todos. Agora, você, avaliando as minhas, esquece que eu sou sua colega, que a gente tem um trabalho bem bacana juntos aí, que a gente tem essa questão do respeito entre professores. O que você achou das minhas duas fotorreportagens? Até porque eu não tenho experiência nenhuma com isso. Ah, eu adorei. Muito criativas, muito instigantes. Acho que assim, quando você vê a imagem, assim, eu gosto muito de analisar imagens, né? E a imagem, no caso, a gente até falou, né? A primeira, que não é estática, né? A segunda, no caso, né? A primeira a gente vê o movimento, mas não com aquela vida que a gente viu na segunda, né? Pois é, né? Mas tinha uma característica, né? O professor Mauro estava com o pé sobre a bola. Com o pé sobre a bola. Sobre a bola. É que a outra, você lembra o jogo. Sim. E na primeira, você sabe que é um jogo, mas tinha um direcionamento a eles, né? E assim, a gente vive tempos de plena expansão, né? De notícias, de informações. É tão legal, né? Produz o seu aí, replica tudo isso, através dos grupos que vocês têm, né? Cria um ciclo virtuoso dessa questão toda, né? Até porque eles vão ter uma exposição aí no final semestre bem bacana. Um conselho, né? Meu, um dia, pegue isso aí e faz... Enche as paredes da escola com a experiência de vocês. É, e vivencia, né? Acho que assim, falar, a gente sempre brinca, né? Falar é muito fácil. Todo mundo fala, né? É, o falar, o verbalizar, é fácil. Fazer que são elas, mas é uma experiência muito... Já pensou o poder passar para as outras séries? Se eu não tivesse, se por um motivo ou por outro, Mara, naquela sexta-feira ela não tivesse participado, eu ficaria com um certo desgosto. Ah, Osmar, por que você não foi? E assim, não tem. E aí, gente, ele participou mesmo. E apareceu na foto, você tá vendo? Foto reportagem. E aí fica para o nosso estudante, então, a produção dessas foto reportagens. Então, lembrando que essa aula é uma aula de retomada, porque eu achei que é uma coisa bacana de ser feito. Quem hoje não gosta de tirar uma selfie, não gosta de tirar uma imagem, tenho certeza que eles têm imagens brilhantes, porque a gente sempre tá falando disso, da questão dos registros. Eles, mais do que ninguém, podem fazer aí os registros fotográficos de todas as aulas e eles devem ter fotos bacanas. Eu acredito que sim. E eles podem mandar onde? Eles podem mandar para mim ali no arroba, que daí eu também passo para o professor Osmar o que vocês mandarem, tá bom? Então, só a questão aí de fazermos um resuminho. Hoje é dia de contextualizar as modalidades praticadas, e produzir foto reportagens referente a elas. E aí, o que vem por aí? Mais uma aula 100 na próxima. Então, a gente tem aí, para essa semana de retomada, três aulas bem bacanas, que eu selecionei lá para revivê-las aqui, de forma diferenciada com vocês. Osmar, Oi. Eu vou pedir para que eles coloquem a avaliação, porque se eu começo a mexer aqui, eu bagunço tudo, né? Então, eu vou pedir para que eles coloquem a nossa avaliação aí. É super importante. Sempre. Você deixou essa nossa aula riquíssima com sua experiência. Eu amei ter você aqui. Ah, sim. Eu fico ilusão e gerado. Muito, muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição. Então, é isso. Eu espero que eles tenham gostado. Eles assistam, falem para todos. Para quem é desse aprofundamento, para quem não é, não tem problema. Todo mundo pode buscar. Busque as nossas aulas lá no Repositórios. O professor do Osmar, que vem lá com o Start, Hora do Desafio, que é o RPG aí. Também vocês podem procurar. Procurem. Fiquem à vontade. Inclusive, eu também estou nesse aprofundamento com ele. A gente trabalha junto. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Mara. Espero que você tenha gostado também. Adorei. Muito obrigada. É, né? E assim, a gente vai rir muito dessas imagens, né? Bacana. Assistam a aula. Assistam a aula. Eu vou ficando por aqui. Osmar, só no final. Eu sempre coloco esse último slide aí para eles. Porque é um convite, né? Para eles fazer o quê? Osmar, se liga na mídia. Se liga na mídia. Linguagem e Tecnologias. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.